Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal E nós vamos ver esse dia Toca Life Gente, eu vou fazer a rotina Então vamos lá Gente, nunca mais fiz o dia Toca Life Aqui com vocês Mas mesmo Gente, lembra o que eu falei pra vocês Os presentes, agora eu não abro mais Eu espero Eu fico curiosa pra abrir Eu fico, mas nem isso não posso Não, tá de abrir Mas não posso, infelizmente Mas gente, é isso Vamos lá então, né Olha, tá pegando já Eu me pertei Como isso Tem um pouquinho pra vir aqui Nossa gente Olha o quanto presente Gente, faz muito tempo que eu não jogo mesmo Que vai ser alguém mais com presentes aqui Não, então acho que é só isso não Me envio já pra querem outras pessoas Gente, eu vou fingir que aqui Eu tô fazendo uma festa do dia das crianças Mas aí eu não sei onde que vai ser agora, né Eu vou fazer uma festa de criança Mas eu não vou enfeitar nada não Gente, vai ser na minha casa mesmo Eu só vou botar pisca-pisca Coisa assim Então não vai não Então vamos lá Aí aqui vai tá Deixa eu dar aqui pra essas pessoas aqui adiatórias Pra ele Pra ele Mas pra ele Boto mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Eita Boto aqui Aí aqui eu boto mais um na mão dele Mais um aqui Eita Boto mais um aqui E aqui E aqui E aqui E ele aqui Pronto gente Agora sim Eu vou levar esse balão aqui pra enfeitar também Eu achei ele super fofo Então Vou levar também pra enfeitar Então vamos lá, né gente Vamos começar aqui Ó Eu vou aqui na minha casa Que é essa aqui Gente Aproveitando Vamos dar pra vocês Na minha casa Tá uma bagunça Não liguem Tá gente Tá uma bagunça Mas não liguem Que melhor tá bagunça Do que não tá nada, né Ó A gente Sempre mexemos aqui A sala A TV Da Inqueciba Gente Olha Este Calentão Vou dar pra pessoas Eletoras aqui Que não são crianças, né Porque Pessoas que São Crianças Gente Eu vou colocar aqui Mesmo Leitoramente Porque Meu Deus Tá uma bagunça Essa casa Vocês nem sabem Gente Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Em 2022 Também Pronto Gente Eu vou meter Esse negócio De robô aqui Deixa eu tirar aqui Que uma festa Dessas Vai ter Um troço De Bom Não vai ter Ó Gente Tem aqui Esse negócio Do banheiro Que é do banheiro Mesmo Aí aqui O banheiro O banheiro tem Vários papéis higiênicos Aí aqui Eu falei pra vocês O quarto A cozinha E A sala Gente Eu vou começar a enfeitar Aqui a casa Ó Eu vou Pegar gente Enfeites Para enfeitar Pô Eu nem sabia Gente Olha o sofá Que eu tenho Nossa Que legal Vou botar aí Nem eu sabia Que tinha Sofá Gente Sabia Quotinha Porque eu não sabia Gente Olha esse cara Gente Eu não sabia Quotinha Isso Agora Essa gente Eu não sabia Meu Deus Gente Isso aqui É uma coisa Fantástica Porque Gente Meu Deus Eu consegui Comer Sabia Que existia Ó O sofá Eu sei que eu tenho Meu vermelho Agora Gente Olha as decorações Agora Que legal Olha Gente Meu Deus Olha esse Blue Gente Estou apaixonada Estou apaixonada Nas coisas Que eu tenho Agora As coisas De banheiro Simples Né gente Mesmo Nossa Gente Tá Vamos Tá vamos Enfeitar Então Vamos Com a Decoração Ó Ó Ó gente Vamos Cadê a decoração Começando Começando Bem Feitadinha Bem Feitadinha Bem Feitada Mesmo Que Caso Sem Feite Não é Feita Né Então Tem Tem Tá Já Vou Deligar Aqui A gente Acho Que Ficou Feio Deixa Tirar Acho Que Eu Vou Tirar Também Isso Aqui Que 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 Vou Fazer Eu Vou Colocar Um Abajur De Colocar Em vez De Colocar Vela Gente Porque Não Se Tá Que Te Vela Eu Colocar Uma Vela De Coração Que É Que É Que Maneiro Desligado Claro Né Gente Agora Tem Velos Assim Né Gente Eu Vou Colocar Uma Vela Rosa Vela Rosa Né Gente Porque Botei Uma Aqui Uma Aqui Aí Gente Sofá Eu Também Vou Mudar Só Pra Ficar Bonito Agora Olha Isso Gente Minha Casa Está Mudando Como Vocês Estão Vendo Ai Que Fofo Hoje Não Tem Nada Que Fazer Né Com Cebola Aqui Gente Ai Eu sei O que Eu vou Fazer Sabe Esse Vaz Aqui Gente Flores Eu vou Colocar Aqui E Vou Colocar Flores Flores Dentro Aquelas Flores Essas Flos Aqui Gente Aqui Vou Colocar Ah Vai Ficar Lindo Gente Poxa Que Fica Lindo Fica Lindo Tocam 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 Essa Folzinha Aqui Ó Pra mim Não Comilou Muito Com a Casa Meu Deus De jogar Outra Coisa Fora Comilou Muito Com a Casa Mas A gente Fez Balões Assim Né De coisa Assim Precisa Uma Festa Ó E eu Tenho Esse Aqui Gente Balão E Tenho Um Outro Que Eu Também Vou Pegar Bastante Comida Também Aqui Gente Olha Gente Que Enfeite De Coração Vou Tirar Gente Eu Acho Que Esse Lúcio Aqui E Aí Fora Deixa Sol De Coração Gente Olha Que Olha Que Coisa Linda Olha Gente Super Com Abre Coração Agora Só Vou Existir De Coração Porque Tá Lindo Vai Ficar Linda Essa Festa Aqui Gente Os Balões Também A gente Tem Esse Balão E Tem O Também Pera Nesse Balão Além Desse Balão Gente Eu Acho Que Vou Pegar Mais Enfeite Vou Pegar Também Esses Dois Aqui Esses Dois Balões Meu Deus Ai Gente Eu Acho Que Eu Já Tive Uma Ideia Em Vez De A Gente Ficar Assim Eu Acho Que Eu Vou Tirar Tudo E Depois Eu Quando Eu Vou Gravar De Novo Vou Gravar Um Víde Arrumar Na Minha Casa Inter Que Tal Arrumando Minha Casa Então Essa Parede Aqui Vai ser Só Para Fazer Festa Mas Vai Ficar Vou Botar Aqui Na Mesa Cadeira Não Precisa Vai Ser Uma Festa Aí Eu Vou Colocar O Balão De Coração Aqui E Deixa Eu Pegar O Outro Logo Meu Deus Olha Isso Vou Pegar Logo Esse Outro Aqui E Esse Aqui Gente Tem Três Trocinhos Coração Vou Colocar Aqui Olha Que Linda Gente Que Tá Essa Pestinha Como Não Me Deu Coração Vou Colocar Um Balão Aqui Aqui No Meio Da Sala Porque Uma Peste Sem Balões Não É Festa Né Mesmo Vou Colocar Aqui No Quarto A gente Vai Ter Balão Em Todo Lugar Bota Em cima Da cama Bota Em cima Do Sofá Em cima Do sofá Mais De um Campo Vou Colocar Mais No banheiro Só Não Vou Colocar As Amor As Vazenhas Porque Apesar De No Banheiro Não Vai Ter Né Meu Deus Não Quero Isso Quero O Balão Colocar Aqui No Banheiro Super Fofo Gente Eu Queria Saber Onde Que Tá Os Tapetes A Cama Tem Essas Duas Mesmo Normal Também Tem Duas Quatro Já Tinha Esses Mesmo Já Tinha Também Já Tinha Também Tapete Gente Tapete Coração Vou Colocar De coração Só que Esse De coração Vou Colocar Aqui Colocar Ele Aqui Colocar Colocar Aqui Também Vou Trocar Gente Essa Casa Tá Toda Com Min Que Chique Essa Casa Tá A Minha Casinha Tá Azul O Do Bairinho Só Vou Colocar Azul Por Causa De Do Coração Que Não Combina Então Vou Colocar Azul No Banheiro Mas Olha Gente Que Linda Essa Casa Gente Já sei O que Eu Vou Colocar Uma Prateleirinha Aqui Aqui Eu acho Que Vou Colocar Menor Uma Prateleira Aqui Uma Prateleirinha Aqui Pra Colocar Alguns Enfeites Que tal Ó Gente Tipo Assim Ai Verdade Gente Pode ser Aqui ó Que é Meio que Assim Aqui Tem De coração Também Abajudinho De coração Pra Enfeitar A gente A gente Colocar Também Entendeu Colocar Colocar Vela Uma Festinha Com Velas É Lindo Né Gente Olha Isso Tema Todo De coração Tá Fé Gente Vai ser O tema Coração Dá Pra Vocês Perceberem Que Eu Tema Coração Por isso Que Tá Assim Tão Bonita Falar Sério Eu Tô Apaixonada Nessa Festa Tem Queria Ter Uma Festa Assim Tema Coração Tema Mais Uma Festa Romance Romântica Gente Foco Liguei Gente Olha Que Lindo Gente É Essa Mesa Parece Essa Mesa Gente Porque É A Única Mesinha Que Tem Gente Olha Esse Bolo Bolinho Bolinho Olha Gente O Bolo Vai Ter Gente Não sei Que Isso Aqui Deixa Ver Ai Tem Coração Vai Ter Gente Eu Acho Que Eu Vou Botar Também Mas Eu Vou Botar Uns Dez Para As Crianças De Fobinho Vou Colocar Um Mais Dez Que Eu Se Os Presentes Dois Três Quatro Cinco Seis Eu Vou Botar Seis Preciso A Mesa Também Ai Que Lindo Eu Eu Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Três, quatro, deixa eu tirar esse ferro de passar, como se tá fazendo aqui em cima, quatro, quatro, cinco, e seis. Vou pegar também agora, xícritas, xícritas, porque vai ser xícritas, porque vai ser xícritas, porque vai ser xícritas. Três, eu acho que tem seis aqui, deixa eu botar aqui, porque a mesinha das comidas é neutra. Um, dois, três, três, quatro, cinco, e seis. E as comidas vão ficar na frente. Antes eu vou pegar outro garfo deles, pras crianças, ó, porque também tem que ter galéries pra eles comerem o bolo deles, né? Depois comer o bolo. Uma, duas, duas, três, quatro, cinco, vou pegar outro porque... Um, seis. Prontinho. Agora, a mesa das comidas vai ser aqui nos taleres. Agora, a mesa das comidas vai ser no quarto. A mesa das comidinhas vai ser aqui na sala. Aqui é a mesa principal, né, gente? A mesa das comidinhas que vai ter em você aqui. Mas quero ser aqui com calma, porque vai ser bastante comida. Tem muita comida. Bom, deixa eu botar o suquinho logo. Aqui, ó. Eita, feio. Aqui é o suquinho de morango. Tem um suquinho de morango. Tem um suquinho de morango e vou fazer outras coisas para eles também. O que, ó. Mas antes eu vou botar as coisinhas assim, sem ser assim. Vou fazer um sanduíche. Vai cada um também. Ó, eu vou fazer um sanduíche. Ó, eu vou despegar seis pós, é claro, né? Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Ah, é, tem que me dar o suquinho aqui. Três. Três. Juntando mais dois. Com mais. Um pão. Mais. Outro pão. Aí mais. Três. Quatro. E. Seis pões. Aí eu vou abrir esses pães aí. Esses põezinhos. Eu vou abrir esses pães. Vou abrir os pães. Os pãezinhos. Os pãezinhos ao meio. E vou botar tomatinho. Vou botar um tomate para cada um. Meu Deus, é isso mesmo? Agora eu não sei se é um. Ai, eu quero aqui, eu quero aqui. Um tomate para cada um. Que delicinha. Um, dois, três. Hum. Um tomate para cada um. Vou colocar. Um alfacezinho para cada um também. Eu sei que eles gostam. Um alfacezinho para cada um. 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 Que queijo é o mais importante. Mais importante para mim, gente. É o queijo. Hum. Nossa, como que bom. E uma carrinha, né, gente. Porque ali. Ah, gente. Ficou cinco. Ficou cinco. A gente vai ter que comer mais um pão. Porque esse aqui não dá. Ih, gente. Vai ter que ficar cheio. Porque eu precisava. Eu precisava disso, gente. Eita, ferro. Agora eu sei comprar. É, gente. Vai ter que ser isso mesmo. Porque se eu botar a carne. Acontece aquilo, né. Ficou de ver o que acontece. Será que isso aqui é? Achei, ó. A gente que vira um burro. O que vira um burro é esse, ó. Vamos fazer, gente. O outro pão. Porque vocês viram o que aconteceu com aquele. Né. Então. A gente vai ter que tirar a parte de cima. Que já tem. E vamos ter que refazer ele todo de novo. Ó. Vamos botar isso. Depois disso. O tomate. Era contrário, né, gente. Mas fica assim mesmo agora. Depois a gente botava isso. Depois a gente bota isso. E só. Aí depois a gente tampa o pão. Pra finalizar. Com muito amor e carinho o pão. E pôr. E pôr em cima da mesa. As crianças que quiserem comer. Come. Vou pôr aqui. E vou botar aqui em cima da mesa. Claro. Com o pratinho. Prato próprio. Pra eles botarem o... O pãozinho deles dentro. Deixa eu botar o pão aqui deles dentro. Hoje eu vou organizar aqui. Pra ficar bem organizadinho já. O pãozinho deles, ó. Aí eu vou colocar esse aqui. Pra esse. Porque não tá com o pratinho ainda. Esse daqui, ó. Eu vou botar. Pra esse aqui. Pra esse pratinho. Pra esse carinho. Ué. Vamos ver. Esse pratinho. Eu vou colocar pra esse. E esse pratinho. Eu vou colocar pra esse pão. Prontinho. Agora eu vou colocar aqui em cima pra eles. Pras crianças. 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 E vou fazer, gente, uma pizza Pra cada um deles Pra cada um não, né, gente? Por quê? Pra cada um Nossa Ó, porque aqui, ó, tem uma massa de pizza Aí eu vou... Já fiz a pizza já E é isso Eu vou pegar um pra cada Assim, eu vou pegar um pacotinho pra cada E na hora Eu abro pra ele já, porque eu vou pegar Cis... Vou pegar aqui seis Pacotes Dois Três Quatro Cinco E seis Essas fatias de pizza Já estão aqui E isso que é meu pé, gente Isso que é minha festa Mas vamos aproveitarem Prontinho Agora é só eles se arrumarem Então vamos lá Agora, gente, chegou a hora da família Ó, primeiramente Se por aqui seis presentes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis que vai ser Vai ser Vai ser na menina É o aniversário, né Então Eu vou botar aqui só cinco Não, gente Apesar que sim, ó Aqui eu vou botar de uma cor Aí tem outra aqui Eu vou botar de outra cor E outra aqui Eu vou botar de outra cor Ó, um, dois, três Aí eu boto quatro 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 Cinco Tá bom Tô botando a bolsa Tô mostrando Pronto, gente Cinco já foi Agora Vai ser o aniversário Deixa eu ver Tô pensando de quem vai ser Ela quer fazer dez anos Essa menininha aqui Eu fiz dez anos É como se fosse a Enid, tá, gente Mas não vai ser Enid Aqui vai ser os presentinhos Que as peixes-crenças eu vou trazer pra ela Então, gente Primeiramente eu tenho que arrumar ela, né, gente Pra gente começar Então Vamos apertar aqui Ah, não, é que não É Não, é que também Eu não tô achando, gente Onde que é E agora? Acho que é aqui, ó Não, não Puxa Tô tentando achar, gente Porque, ó Não estou achando Gente, eu não tô achando Achei É porque tem que sair, gente Pra fazer Entendeu? Vou fazer, gente Ela com uma roupinha de coração Todos com o coraçãozinho Essa criança aí Ó, gente O cabelo dela Eu vou mudar aqui O cabelinho dela O cabelinho dela vai Eu vou meio que Tipo, fingir que ela fez um penteado No cabelo novo, tá vendo? Bem penteado No cabelo dela Que aí Ela ficou assim Bem bonitinha Eu acho que esse cabelinho Tá bonito Peraí, ela não Esse aqui não Acho que Esse É, gente Eu acho que esse aqui Tá bom Garante O vestido de coração Tipo, esse, né, gente Mas não esse Porque esse aqui Tá muito desarrumado Parece aniversário, né Aniversário não é assim Acho que as pessoas botam Gente, a única roupa Que tem de coração É aquela Tá brincando Não tem nenhuma roupa De coração mais Só tem essa Gente, postredo Eu vou ter que colocar Uma rosa nela Porque não tem Eu vou colocar De uma rosa Pelo menos É, né Que era pior Se ela não tivesse nenhuma Vou colocar essa aqui De florzinha Sei que não tem nada a ver Né, gente Mas Não, acho que eu vou colocar Essa branca aqui Tá vendo? Tá parecendo que eu vou se casar Ah, gente Vou ver outra roupa Essa Não, não, não Essa Essa aqui não, né Já é muito chique Ó, eu dou a grudas Dessa e dessa A fangéria dela Tem bastante rosa Pra ela ficar de branco Né, gente Ó Pra ela ficar assim Então, eu acho que Essa daqui é melhor Pelo menos, gente O laço Pelo menos O laço Tem Tem Nos outros olhos Da cabeça, gente Como pode Tem negócio na cabeça Nem tosso Da cabeça De coração Gente, vai ter que Eu vou botar Esse aqui De florzinha Ai, ficou lindo até Não tinha gostado Muito não Mas olha aqui Ficou bonita Eu gostei dela Assim Colocar borboleta Gente, tá bom Assim Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ó, o que não precisa Esse aqui também, né Gente, não precisa Dá pra ver Não Deus Não precisa Gente, ah Não gostei Porque eu queria Eu jurava Que tinha Vinha de coração Mas tudo bem, né Gente Isso é assim Beijo Vou colocar assim Pra aniversário dela Porque Até mesmo Ó, gente Ela saiu assim Agora vamos lá Pra casa Pra arrumar O irmãozinho dela Agora, né Gente Porque Ah, não Acho que Não Não Olhem Esse aqui Vai ser Já sei Que eu posso Fazer Vou fazer assim Ó, esse aqui Vai ser o presente Da mãe E o outro Vai ser do pai Vou fazer assim Ó, aquele Tá todo, gente Esse aqui Vai ser do pai Esse da avó Esse da avó Ai, Jorge Meu Deus Eita Vem Você não Você também Eu abri sem querer Um, dois Três Quatro Cinco Olha só Esse aqui Não Não precisa Tio O irmãozinho Ela não vai ter irmão Gente Meu Deus A minha festa Ficou muito Bonita Perdão, gente Filha É verdade A sua festa Ficou super Bonita É, filha Bem Bem Linda Mas Tinha que se arrumar Também Né Não Só você Ó E esse aqui É um presente Do meu papai Obrigado Eu vou me arrumar Tá bom Tá bom Eu também vou Filha Fica aí Nossa Minha feixe Tá muito Bonita Ai Eu acho Que Eu vou Ficar esperando Que meus amigos Chegarem Porque eles Já estão demorando Muito Ai Eu não sei Que que eu vou usar Eu acho Que eu vou Usar Então Querida Eu acho Que eu vou usar Ai Não sei Ai Eu não sei Que eu vou usar Ai Eu acho Esse vestido Tá muito fofinho Pra fechar Dela É sério É sério Ai Eu acho Que tá muito estranho Né Eu acho Que você me arrumou Mais de Né Nossa Nossa Mas a gente combinou Pra todo mundo Vim de rosa Né Sério Sério A gente combinou Pra todo mundo Vim de rosa Ou vermelho Por causa da festa Ok Pode ser Pode ser Então Não sei Pode ser rosa Vermelho Ou Não sei Pior que Pior que Eu acho que Acho que Quase ninguém Vim É Que a gente Pediu Acho Que eu não Vim Acho Que eu vou Colocar Com esse Aqui Mítimo Colocar Um Boné Não 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 Sei Tá quase Tá quase Vou Então Tá bom E eu acho Que eu vou Colocar Deixa eu Colocar Aqui Nossa Tá bem Chique Filha Já tô Arramada Nossa Papai Você Arrasou É Muito Obrigada Filha Tem Cabelo Aqui Ai Eu acho Que eu vou Com esse Vestido Mesmo Mas Eu precisava De um Laço Eu acho Que eu tô Muito feia Com esse Vestido Já Tchau Tchau Tchau